Você acha que o país, porque por exemplo, o que você fala do rei, da família real, é uma referência para o povo. Você acha, a gente não tem uma referência. O Brasil não tem uma referência, porque a gente não tem heróis militares. Só o Sena. É, tem o Sena, tem o Pelé. Não, mas ele tá falando do exército. Tá falando do ponto de vista de liderança, assim, né? Isso, eu tô falando uma referência, uma referência que... Todo povo tem que ter uma referência, né? Tem que ter um norte. A gente não tem muito isso, né? Assim, do ponto de vista militar, realmente, né? Eu não tenho autoridade para dizer que tal cara foi determinante em determinado momento da história. Mas se a gente parar para analisar o líder que Dom Pedro II foi, se a gente ler as biografias que ele, né? Que escreveram sobre ele, tanto de autores nacionais quanto internacionais, a gente vê um cara acima e muito à frente do seu tempo. Top, sim. E aí muita gente já coloca a escravidão ali de novo na bagagem dele, para tentar tirar... Ele é meio diminuído na história. Ele é meio diminuído. Eu acho que é muito mais reconhecido de maneira geral a figura de Dom Pedro II como um líder, como um militar, inclusive, porque ele esteve na Guerra do Paraguai, né? Perfeito. Então, assim, foram, poxa, muitas décadas de governo, quase 70 anos de governo. Então, assim, ele estava literalmente na frente do povo e ele é muito respeitado até hoje. Embora essa mácula ainda esteja sobre ele. Mas eu acho que a figura de Dom Pedro II, na minha opinião, ela é determinante e ela deve ser a figura acima de qualquer outra no ponto de vista do homem. Sim, boa. Porque a gente tenta muito olhar para o passado, Esparta, né? Era da Grécia Antiga, Roma, Marco Aurélio, Júlio César, para se espelhar nesses homens. Só que esses caras estão há milênios atrás, né? Séculos e muitos séculos atrás. E o que se escreveu sobre eles já está nas nuvens do tempo. De certa forma, foi muito alterado, diluído. A gente não sabe o que é verdade. Ô, Tiago, falando nisso aí, nessa questão... Posso falar? É que ele falou do Esparta, o que tem de mito e verdade? Você falou agora dos samurais, né? Sim, o tal Zé Samurai, bicho. O cara vai voltar lá para o Samurai. A espada Jedi. Ele vai saber agora do Jedi. Que Jedi? Muita coisa boa aqui do Brasil. Para a gente entender o Brasil, ele quer voltar para o Esparta. Vai, Faustão, vai. Ó o louco, bicho, a seta 37. A partir do que eu morro. É a pergunta do Morro. Ele quer pegar a espada do Star Wars. Vai lá, Jedi. Ó o Zé D'Ado. Ó o Morro. Ó o Morro. Ó o Morro. Ó o Morro. Pegaram o Morro. Deixa eu. Deixa eu comer o sabre de luz. Deixa eu comer o sabre de luz ali. Vai, ó. A pergunta do Gordão. Você falou de Esparta. Eu queria saber a respeito do filme ali. O que tem de mito e o que tem... Presente. Se tem algum fundo de verdade ali naquele filme. Quando eu criei o Brasão de Armas, que é esse meu canal, né? Que, assim, cresceu muito e muito rápido agora recentemente. Eu tive o objetivo. Porque há mais ou menos um ano atrás eu tava na academia. Certo. E aí, de repente, eu comecei a ouvir berros na academia, assim. Tinha uns quatro, cinco caras malhando lá no supino. Eu não gosto quem berro malha. Aí foi o seguinte. Aí, nas últimas repetições dos caras lá, de repente, o que tava atrás dando suporte... Qual é a sua profissão? Aí o cara... Raul! E de novo? Meu Deus. E era Raul? Raul! E aí, de novo, o cara traz... Espartano! Qual é a sua profissão? Raul! Raul casola. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar essa... É uma utilidade pública. Superman. Não, é que tem um africante que faz isso na academia. Ele grita... Não, não, não. Ele grita só... Ele grita... Arracei! Ele grita... Elon Musk! Não é uma gemida de... É uma gemida de força. Entendi. Você não grita Raul. Não, ele grita Raul! Isso é muito estranho. Porque eu vi, qual é a sua profissão, espartano, Raul? Isso três vezes. E, curiosamente, foram nas três últimas repetições. Que é do filme, são três Raul que eles gritam, né? Aí eu falei, eu acho que eu tenho um dever cívico de criar um canal e tentar desmistificar isso. É porque o espartano, aí voltando pra pergunta. O espartano, ele foi criado. Existe uma miragem espartana também em relação a ser os melhores, os mais fortes, os mais corajosos. Mas quando a gente vai nas fontes e analisa diacronicamente, ao longo do tempo, as fontes, a gente vê que os caras eram tão bons quanto os atenienses, quanto os tebanos e outros povos gregos. Ele era do tebano, Laul. Ele era do exército. Você, exército de tebas. Ele tomava nada. Ele era do tebano. Os tebas eram invencíveis. Era a banda sagrada. Era o exército gay. E você lutava porque eu pensei. Eu tava meio que... Ele falou que você tava. Não, não. Não tava pra sentar nesse par. Mas calma lá, Emilio. Deixa ele terminar, gente. Não, não. Pera lá. Não é todo mundo. Pera lá. Tem umas nuanceszinhas aí. Deixa ele terminar. O tebas e os dois juntos. E o casal. Por quê? Porque você vai defender o teu parceiro até a morte. Isso é muito inteligente. Mas isso acontecia com o Esparta também. Ah, tinha também. Isso acontecia com o Tebas. Assim, Esparta junto com o Tebas talvez tenham sido as duas cidades-estados que institucionalizaram o homossexualismo como fazendo parte integral do sistema deles. Por exemplo, os homens passavam mais tempo com os homens como... Então, mas era a broderagem. Mas era a broderagem. Mas o sexo por prazer era com o homem. Era a broderagem. Exatamente. Era pra procriação. Mas é a broderagem. Ó, o Clark Kent e o Superbemina. É o Sam e o Doni.